Fala, fala pessoal, Fernanda Selingardi aqui e hoje em comemoração ao dia das crianças, o que nós vamos fazer? Vou fazer uma receitinha, um biscoitinho pra você, mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia, fazer aí pra criançada, tá? Criança deve também comer alimentos mais saudáveis, mais nutritivos. Então, bora lá? Super fácil essa receita e a criançada vai gostar. Então eu vou pegar aqui uma banana, tá? Vamos descascar aqui a bananinha. Ficar aqui, bananinha descascada. Eu vou amassar a banana. Então, com o garfinho mesmo, deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Macei a banana, super fácil. Banana aqui, muito nutritiva, é um carboidrato saudável, tem potássio, tem várias vitaminas e minerais, também tem fibra. Bora aqui colocar a minha bananinha num recipiente. E aí, eu vou adicionar o que é aqui? Coco. Coco ralado, natural, sem açúcar, tá, gente? Não é aqueles com adição de açúcar, não. Então, a gente vai adicionando aos poucos até da liga. Aqui eu coloquei já, ó, duas colheres, tá? Duas colheres. A gente vai mexer pra dar aquela liguinha, tem que ficar bem firminho. Então, bora aqui, ó, mexer aqui, ó. Vai precisar colocar três. Então, presta atenção. Uma banana desse tamanho, ela tá uma banana média, né? E três colheres de coco ralado. Mexeu, ela vai ficar numa consistência bem firminha. Aí, tem duas formas de fazer. Duas formas. Ou você vai usar uma forma, uma forminha. Eu vou usar, ó, uma forminha aqui que tem o fundo removível. Ou você pode modelar o biscoitinho com a mão e colocar na forma pra assar. Não tem problema nenhum. Nutra, eu não tenho nenhuma forminha. Não tem problema. Faz o biscoitinho na mão, certo? Fica muito bom também. Feito a minha massinha, eu vou colocar ela na forma. Vamos lá. Coloca aí na sua forminha. Dá um formatinho, ó. Agora você pode já terminar aqui com a mão. Então, dá aquele formatinho, certo? Colocou a massinha na forma. O que que você vai fazer? Deixa um buraquinho no meio, porque a gente vai fazer uma caldinha de whey de chocolate, tá? Então, bora aqui. Deixa um buraquinho, ó. Vai ficar exatamente assim. E você leva pro forno pra assar durante 10 minutinhos, certo? E vou mostrar pra vocês como é que fica essa maravilha. A hora que você tira ela do forno, ela vai ficar exatamente assim, ó. Tá vendo? Olha aqui o formatinho dela, tá? Ó. Tirei aqui da forminha. É só você dar aquela removida aqui no fundinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já saiu a forminha toda. Você vem, tira aqui o fundinho, bem facinho, pra você tá fazendo. E aí você vai rechear. Vamos fazer o recheio? Bora lá! Deixa eu deixar essas daqui reservadinhas pra cá. E eu vou fazer a caldinha. Então, vamos deixar minhas duas que estão prontas. O que que eu vou usar? O whey de chocolate. Mas, gente, tem o whey também de doce de leite argentino. Eu vou fazer aqui com o whey de chocolate belga. Dá pra fazer de morango, né? A criançada também gosta. Dá pra fazer com o de baunilha. O que você quiser. Então, ó. Pra uma colher de whey, eu vou começar adicionando duas de água. Tem que fazer aos poucos. Por quê? Porque tem que formar uma pastinha. Duas de água, ó. Mexe, mexe, mexe. Já deu. Uma colher. Duas de água. Já ficou maravilhoso. E aí você vai fazer o quê? Rechear o seu biscoitinho, ó. Ó, que maravilha. Rechear aí o biscoitinho para a criançada. Gente, esse, tá? É um lanchinho. Vai valer aqui como um lanchinho da tarde. Vale como um lanchinho pra levar até pra escola, tá? É bem nutritivo, porque tem o whey protein, que é uma proteína de alto valor biológico. Ele tem o quê? Ele tem banana, que é o carboidrato. E ele tem coco, que é uma gordura boa. Então é um lanchinho saudável pra você fazer aí pra criançada. Coloca a criançada pra preparar com você, né? Esses biscoitinhos. Aí eles ajudam também. Você passa um dia divertido. E eles vão comer aí um biscoitinho nutritivo. Tá certo? Depois fala pra mim se você gostou. E faz. tira foto e me marca Nutricionista Selingard. Marca também Cross Experience Oficial que a gente vai ficar muito feliz em ver os seus biscoitinhos. Beijão e até a próxima receita.